A cervejaria Satellite muitas vezes é conhecida pelas suas New England, IPAs, suas séries de cervejas luculadas, mas tem outra coisa que eles sabem fazer muito bem, é o Russian Imperial Stout. Já tinha provado algumas deles e adorei essa cerveja aqui. A gente está falando da Dark Quantum Series, que é uma série de cervejas escuras que eles fazem do Russian Imperial Stout. E essa daqui, gente, é uma versão com cacau e amburana na lata. Uma Russian Imperial Stout de 12,5% de álcool, deliciosa, que trouxe para vocês aqui no clube, mandar para vocês aí para esquentar o inverno de vocês e para sentir todo esse aroma de uma boa cerveja com madeira. A amburana é super saborosa, super aromática, acho que vocês conhecem. Eu vou até tomar aqui, com o perdão do copo, nesse copo de New England, bonitão aqui que eles têm, para mostrar para vocês como ela está bonita, olha só. Cerveja de cor preta, opaca, uma formação de espuma razoavelmente boa, apesar de 12,5% de álcool, mas uma estabilidade mais baixa, o que não é incomum para cervejas desse estilo. Uma cerveja de espuma marrom também, dá para ver esse marrom aqui da espuma, marrom castanhado, bonito. Oh, delícia! Muito bem equilibrados, cacau e amburana, amburana não distoa, o que é um perigo para essa madeira, já que ela tem uma coisa meio codimentada, meio puxada para canela. Uma boa dose de baunilha, aparentemente. Cacau, bem evidente, talvez esse cacau também traga essa familiaridade com a baunilha. Maltos torrados, que vão trazer um pouco do cacau, chocolate, um suave café. Aí vem, paramelo, tostado, acastanhado. E junto com esse cacau, também tem uma coisa de uma ameixa fresca, assim, sabe? Ameixa fresca, um pouco de ameixa seca. Nossa, complexa, gostosa. Saúde! Hum, na boca a amburana fica mais evidente, trazendo sua codimentação, evidente. O cacau cresce, o café ganha proporções. A gente tem esse toque de baunilha que permanece no sabor, a ameixa. Uma pegada do álcool um pouco mais forte, que você quase não sentia no aroma. Apesar desses potentes, 12,5. Complexa também, caramelo, tostado, aparecem. Você também tem esse acastanhado, bem evidente, que é uma marca de boas cervejas desse estilo. De uma vertente ali, mais de esmaltos tostados, bem gostosa. Corpo alto, licoroso. Hum, passa pela boca com esse licor que ele tem. A baunilhado também, carbonatação, ela está mediana, não é uma carbonatação e cervecente. E aí, esse aftertaste marcante também. Aqui, manda mais amburana com o cacau, malte torrado. Ela não vai muito para a linha dos maltes torrados mais intensos, como um café intenso, etc. O que é ótimo para esse estilo de cerveja, bem licorosa. A madeira e o cacau dão uma arredondada perfeita nessa cerveja, fica muito, muito harmonioso. Ótima cerveja, fantástica. A Marquinhos mandou muito bem aqui, fazendo mais essa versão deliciosa de cerveja da satélite. Se você gosta do Russian Pure Stout, se você gosta de madeira, você tem que provar essa cerveja. Delícia, está no nosso plano Beer Hunter desse mês. Espero que vocês gostem. Salve o dia. E boas cervejas para todo mundo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.